Ah, 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 tá meio embaçado essa lente, hein? Oi, oi, gente, eu sou o SolFake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer algo muito da hora, vocês já devem ter lido o título aí, e, bom, eu tô muito feliz de anunciar que eu vou abrir meu servidor, eu vou abrir meu servidor de videogame, meu Deus, eu tô muito feliz. Como vocês sabem, eu tava pra, eu já tava, tipo, mandando meio que uns spoilers no vídeo, tem uma galera que já percebeu, eu falei assim, ah, nossa, servidores que eu jogo tem muitos bugs, acho que eu vou criar um servidor, eu falava e depois falava que era zoeira, mas não é zoeira, eu vou criar um servidor junto com o Ghost, e, mano, eu tô muito feliz, véi. Vai ter o Ghost como youtubers de dono, né, e vai ter também o Falik e o Luan como donos do servidor, o nome do servidor vai ser Lotus, igual tá escrito aqui na tela, e, mano, eu tô realmente muito feliz, é algo que eu queria fazer há bastante tempo, é, eu venho reclamando de muitas coisas, servidores e tal, e tem muita gente falando, nossa, o Fake, se você, é, não gosta e tá reclamando, faz melhor, e eu vou fazer melhor, mano, eu vou fazer um servidor muito louco pra gente, é, vai ser, vai ter, mano, muita coisa que nunca nem foi explorada dentro do Minecraft, Eu tô bem feliz com o anúncio disso, tá ligado, tipo, vai ser uma parada que vai se tornar possível eu fazer, desculpa minha cara de sono, desculpa minha voz, eu virei a noite, porque eu tô realmente empenhado no projeto, tô fazendo de tudo pra isso dar certo pra vocês, ok? Então, mano, eu só queria agradecer, porque isso tá acontecendo graças a vocês, é vocês que tão me fazendo ter incentivo pra fazer isso, ok? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês deixem seu like pra ver se vocês realmente vão apoiar esse projeto, eu gostaria muito de saber quem jogaria, No meu servidor, servidor meu, meu Deus, eu tô muito feliz, mano, o Lotus vai ser um servidor que vai abrir lá por fevereiro, não vou dar uma data exata, porque ainda não temos certeza, mas, mano, eu só posso dizer que o bagulho vai ficar sério, o bagulho vai ficar louco, é um servidor que a gente tá botando muito empenho, tanto eu, o Ghost, quanto o Luan e o Falec, a gente tá se empenhando demais pra fazer isso acontecer, ok? E eu realmente espero que vocês gostem e joguem lá, porque é algo que tá dando bastante trabalho, é algo que tá dando, mano, vai dar o que falar, vocês vão ver, véi E como eu falei, vai ter muita coisa que nunca, nem foi vista antes do Minecraft, então, mano, podem esperar muitas coisas boas do servidor, podem esperar um servidor sem lag, sem bug, sem erro, mas tá super competente E, mano, lembrando que o servidor só vai abrir em fevereiro, então, calma, não comecem a falar da hashtag Lotus, apesar de que eu acho que eu quero, hashtag Lotus aí nos comentários, pra mostrar que você apoia e que tá ansioso, tanto quanto eu, ok? É um vídeo bem curto, é um vídeo de aviso, relaxa, hoje vai sair 3 vídeos aqui no canal, ok? Então, fica atento aí, esse vídeo aqui deve tá saindo ao meio-dia, relaxa que ainda vai sair um vídeo às 6 e às 9 horas, ok? E também a gente já tá quase chegando a 100 mil inscritos, então, fortalece aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, me segue nas redes sociais E, é isso, eu não posso dizer muito sobre Lotus, não posso dizer quase nada, praticamente, porque não temos um 100% ainda, né, temos aí um 98 Falta apenas algumas coisas e, mano, eu espero de verdade que vocês gostem e apoiem o projeto, é nóis, hashtag fake sem carro, hashtag Lotus E, é nóis, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo, fui galera, tchau E, é nóis, tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo, tchau